Olá gente, tudo bem? Estou muito feliz hoje, um dia abençoado para todos vocês. Recebi aqui a minha caixa que eu pedi no correio, né? Chegou, graças a Deus, estava ansiosa. Comprei umas rosas do deserto, aqui. Vou ver se eu consigo mandar para vocês a foto delas, tá? E eu trouxe aqui para me abrir com vocês, tá? Estou ansiosíssima. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, tá? E você está no meu cantinho lá. Seja bem-vindo. Estou muito feliz. Eita, não vejo a hora. Gente, eu estava ansiosa para me receber essa caixa. Rosa do deserto, tá, gente? Ô, Glória. Olha aí, gente. Capel para firmar elas, né? Eita, bem-vindo, olha. Esse daqui foi o enxofre que eu pedi, né? Está aqui, ó. Os enxofre, tá? Estou fazendo comercial não, tá, gente? Mas é o que eu uso nas minhas rosas, tá? Eu uso nas minhas rosas, nas minhas suculentas, tá? Ele é um ele é um fungistida muito bom, tá? Por isso que eu compro bastante, assim, para me usar, porque eu tenho bastante. Bastante suculenta e rosa do deserto. Olha aqui o meu brinde, tá, gente? Polônia grade. Sempre eu gosto de comprar na mão dela. E vem tudo certinho, tá? Vem tudo uma benção, ó. Meu brinde. Ela sempre, ela arruma, assim, ó. Tipo um bonequinho, coisa mais fofa. Tá, gente? Você está no meu cantinho lá. Vamos lá para minhas minuxas? Gente, é grande. Olha. A EV14. Não, a L14. Essa aqui, L14. Gente, olha o tamanho do caldo. Que linda. Olhem. A L14. Ela até nasceu dentro da caixa. Eu estava com mais de 20 dias, ó. Olha as mudinhas, os gotinhas saindo aqui. Ai, eu amei. L14, tá, gente? Olha. Vou botar aqui. Vamos lá. Para mais todos. Vou tirar aqui, porque depois eu vou colocá-los aqui para vocês verem. A L14. Olhem aqui. Esse aqui é a Ferrari. Esse aqui é a Ferrari. Olhem, gente. Que caldex lindo. Aqui, ó. Esse aqui veio, ela veio menor, né? Que lindo que está. O caldex dela. Maravilhoso, né? Vou pôr aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Eita, esse aqui também é grande. Enquanto que a Ferrari veio um pouquinho pequena, essa aqui veio... Tem umas que veio bastante grande, né, gente? Olha. Essa aqui é a... Mestiça. Nem sei o que é que é essa, essa mestiça, gente. Esse aqui eu vi lá no catálogo dela, lá, achei linda e pedi. Depois eu vou ver direitinho as fotos, tá tudo ok. Nossa, aqui tem bastante material, ó. Se a gente quiser fazer enxerto, né? Tem bastante material aqui. Mas por enquanto eu vou deixar. Vou plantar elas. Aí vou ver quando sair a flor. Aí eu vou ver aqui direitinho. E... Aí é que eu vou fazer enxerto. Vamos lá para mais. Nossa, isso aqui é grande, hein? Olha. Eita, Bênis. Calma aí. É, quando eu comprei, quando eu pedi lá, eu coloquei a dupla, né? Porque eu quero grande, tá, gente? Porque eu... Olha que coisa linda. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Gente, sejam bem-vindos. Essa aqui é de brinde. Outro brinde. Eita, glória a Deus. Nem sei que cor que é. Se é rosa simples, o que que é. Mas foi um brinde que ela mandou para mim, né? Pelo menos está escrito brinde aqui. Eu pedi... Não sei se... Eu nem lembro quanto que eu pedi. Se foi quatro, acho que foi cinco que eu pedi. Ela mandou duas de brinde para mim. Que legal. Maravilha. Vamos ver essa aqui, qual que é. Essa aqui é a luna, gente. A luna. Eu vou ver se eu consigo... Colocar as fotos delas aí, para vocês verem. Para vocês verem que lindo que é essas flores. Olhem que essa é a luna. Na verdade, eu nem conheço, gente. Comecei a mexer agora. Essa aqui está tão desidratadinha, tadinha. Olha, chega e está murcha. Só que ela se recupera, né? Maravilha. Olha o tamanho dessa, gente. Eita, mas é grande. Nossa, me surpreendi. Enquanto se a ferraram, foi a menor que veio, né? Eu também não lembro se eu coloquei a duta lá ou não. Olha que bem essa tamanho dessa. Essa aqui é tão grande, ó. E você? Tudo bem? Olha aí. Que linda. Essa aqui, ó. Olha o tamanho desse enxerto, gente. Grande mesmo, hein? Veneta. Essa aqui é a Veneta. Olhem aqui. Eu vou ver se eu consigo as fotos delas aí, para eu mandar para vocês, tá? Para vocês verem. Tira essa aqui. Já está meio amarelinha, né? Tira ela, ó. Olhem que lindo que é. Olha o tamanho desse enxerto. O enxerto começa aqui, ó. Aqui, ó. Então, tem bastante material se a gente quiser fazer enxerto, né? Olhem aqui o tanto que já nasceu, olhem. Está com mais de 20 dias dentro da caixa, rodando aí pelo país aí, pelo Mato Grosso. Pelo estado, né? Para poder chegar aqui, ó. Aí até a bichinha já até nasceu dentro da caixa. Mas está linda, gente do céu. Me surpreendeu, hein? A Polônia Graça está de parabéns. Olhem, que linda. Nossa, eu estou muito feliz. Muito feliz. Deixa aqui com muito cuidado. Para não abalar o enxerto. Tem mais outra aqui, gente. Eita. Olha essa. Essa aqui é a... Radiante está. Radiante está. Gente, eu nem conheço. Achei... Vi o catálogo lá, achei linda. E aí já pedi. Mas... Amei, olha, gente. Radiante está. Que legal. Maravilha. Vamos lá, agora eu vou colocar aqui para vocês verem. Bati na câmera aí. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Vou colocar ela surdinha aqui. Para vocês... Para vocês verem junto comigo. Que maravilha que é. Esse daqui são os... Esse aqui é o enxofre, né? Que eu comprei. Também que eu pedi junto. Para aproveitar. Esse aqui foi um brinde que ela mandou. Aí tem essa. Essa grandona aqui. Deixa eu afastar aqui para não machucar ela. Grandona, né, gente? Que legal. A aveneta. A aveneta... Radiante está. E essa aqui é a Luna. Luna. Linda, maravilhosa. Essa aqui foi um brinde que ela mandou. Obrigada, Polônia. Deus que abençoe e continue abençoando grandemente sua vida. Essa aqui é a Mestiça. Não tenho nem ideia de que flor que é. Só que quando eu ver ali, a Ferrari. A Ferrari. Essa aqui é a L14. Sempre tive vontade de conseguir, né? Uma L14. Eu tenho uma L14 aqui pequena. Muito pequena. Então, está aqui, gente. Olha. Que maravilha. Então, é isso aí, gente. Olha aqui minhas meninas. Todas lindas, maravilhosas. Chegaram bem. Né? Só veio uma com caldex murcho, mas estão todas aqui. Agora, é só colocar elas para hidratar, né? Aí, demorar uns 30 minutos com elas hidratando. Aí, eu vou passar elas para o vaso. Mais umas que vai fazer parte, né? Da minha coleção. Eu só tenho que agradecer a Deus. E me maravilhar com as minhas filhas, né? Vamos para a hidratação. E aí, meus queridos. Agora, vamos fazer o quê? Vamos agora colocar elas para hidratar, né? Vamos hidratar, gente. O certo é que eu tivesse o tiamina, né? Vitamina B, né? Vitamina B. Se eu tivesse, era bom demais. Olha, principalmente para essa coitada aqui que está... A bichinha está desidratada, né? Eu acho que já está murcho o caldex. Se tivesse a tiamina, né? A vitamina B, que é para colocar na água. Para hidratar elas. Porque elas estão com mais de 20 dias já na caixa. Então, ela desidratou bastante. Mas, como eu não tenho, né? E eu moro no sítio e não tenho como me comprar agora. Eu coloquei aqui duas tampinhas de água oxigenada. Coloquei na água para me hidratar elas, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar elas para hidratar. Olhem, gente. Que chique. Nossa, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Pelas minhas meninas. Eu estava muito preocupada com elas. Gente, essa grandona aqui é uma maravilha. Foi o brinde que ela mandou para mim, tá? Essa aqui é a minha Ferrari. Ferrari, tadinha. Bem pequenininha, olha. O enxerto mais, né? E eu acho que ela mandou essa outra aqui para mim de brinde. Para compensar, né, gente? Mas, tá bom. Se ela pegar, já é uma benção, né? Bom demais. Deixa aqui, botar só o caldo que é para ela hidratar. Vamos lá, mais uma. É, L14. Nossa, não vejo a hora de ver ela florida. Gente, eu estou amando a minha sapatória. Olha, eu pedi 5. Ela mandou 7. Eita benção de Deus. Deixa eu pôr essa para cá. Mergulhar essa coitada aqui que está mais desidratada. Essa aqui não pode apertar muito não, né, gente? Senão a bichinha vai sofrer. Prontinho, gente. Aí, agora vamos deixar elas aqui hidratando, né? Uma meia hora. Olha que bem. Gente, eu estou muito feliz. Obrigada a vocês por estarem participando, né? Vendo o meu vídeo aí. Vamos. Vamos para a próxima etapa, né? Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá.